Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cantando com o Manu. Aqui sempre tem uma dica musical para te ajudar nos teus estudos de canto. Eu fiquei um tempão sem fazer vídeo, mas foi por uma boa causa. Peço desculpa a vocês. Eu estava produzindo o meu primeiro CD autoral, o Cantora Não, que já está a caminho. Em outubro está pronto, por isso que eu fiquei um pouco distante, mas agora a gente vai voltar com força total. A dica de hoje serve para você que quer melhorar a sua afinação, que quer tirar um repertório, que quer executar aí uma música que tem certa dificuldade, que tem uma passagem difícil, que não conhece, enfim. Vai servir para todo mundo, todo mundo mesmo. Serviu, inclusive, muito para mim nesses últimos tempos. Por isso que eu decidi falar sobre isso. Quando a gente está estudando canto, é muito comum... Canto não, na verdade, tudo na vida, assim, né? Quando a gente busca um resultado, quer chegar em algum lugar, é muito comum a gente manifestar a ansiedade, né? Querer obter logo o resultado e, nesse processo, se esquecer de uma coisa primordial, que são as etapas. Se eu quero um resultado perfeito, eu preciso executar as etapas de maneira perfeita. E só assim eu vou ter um resultado 100%, certo? Então, a ansiedade, ela atrapalha muito. Atrapalha o cantor, né? Também, cantora, enfim. Se eu estou tirando uma música, um repertório, se eu estou estudando algum exercício que vai me dar alguma coisa, que seja entender melhor o meu registro, que seja me dar mais volume, enfim, qualquer coisa. É muito comum eu ficar ansioso, né? E fazer as coisas sem prestar muita atenção, né? No processo. Se você parar agora e voltar lá nos outros vídeos, se você está chegando agora, você vai ver que eu sempre friso a importância de fazer tudo devagar. Ah, e o assunto de hoje é exatamente esse. Você está fazendo os exercícios? Você está estudando devagar? Como eu disse pra você, eu esbarrei nisso, né, recentemente. Tive que cantar umas coisas aí, executar umas coisas bastante difíceis. E percebi que a minha dificuldade na execução estava intrinsecamente ligada à minha ansiedade de fazer aquilo, né? Eu preciso fazer isso, então eu vou estudar bastante, vou correr e vou fazer. E aí, não acontecia, né? Vejo isso nos meus alunos muito também, né? Principalmente aqueles que têm dificuldade em afinação, né? Que aí tem que estudar um pouquinho mais, tem que estudar percepção e todas essas coisas. Gente, devagar é o caminho. O que você executa, executa, desculpa, devagar, você executa em qualquer andamento. Então, vamos lá, vamos exemplificar isso, né? Se eu for pegar, por exemplo, aí uma canção. Vamos pegar, sei lá, baião, vai! Que é isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender é favor prestar atenção É rápido, né? Tá indo um andamento rápido. Mas se eu, de repente, tô com alguma dificuldade em cantar esses arpejos, encaixar isso no meu registro, como eu vou estudar isso devagar? Aí, geralmente, as pessoas fazem isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender é favor prestar atenção, né? E aí, eu vou dizer pra você, mas isso não é devagar. É! O devagar é notinha por notinha. Então, seria... Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender é favor prestar atenção É notinha por notinha E esse estudo é notinha por notinha e concentrado, tá? Não adianta eu estar aqui cantando as notas e pensando Ai, mas quando que isso vai acabar, né? Ou na conta que eu tenho que pagar, enfim É concentrado Eu tive a oportunidade de estar em contato com alguns músicos Grandes músicos que eu admiro bastante o trabalho deles E a gente conversando sobre essas coisas É unânime, né? O fato de que a gente, no caminho do estudo Vai acumulando conhecimento Porque quer chegar rápido, né? Então, vai estudando de tudo Lê várias coisas ao mesmo tempo Pega informação com todo mundo E aí, acumula o conhecimento Mas aquela parte básica, primária A gente negligencia, né? Então, assim Estudo de arpejo Estudo de escala Vocalize Estudos de extensão Cantar as músicas lentamente Tirar a letra Essa coisa toda A gente tem negligenciado E aí, o nosso resultado O nosso desempenho Não é perfeito Não é 100% Então, pensa nisso Você está estudando devagar? Até que ponto a sua ansiedade aí? Essa coisa foita De chegar no resultado De repente não tem aí Te boicotado, né? Pensa nisso Nos próximos vídeos Eu vou pedir a ajuda De vocês Eu preciso saber aí Como a gente pode criar Um conteúdo bacana Para todo mundo Quais são as suas dúvidas? Entre em contato comigo, né? Tem o site Manu Cavallaro Você se inscreve lá Na newsletter E aí, a gente vai estar Sempre em contato, né? Eu vou estar mandando e-mail Para vocês Aí, conversando com vocês Tem o contato Arroba Manu Cavallaro Se você quiser Deixar o seu e-mail comigo E aí, sempre Quando tiver vídeo Sempre quando tiver novidade Você vai estar por dentro Certo? Então, vamos criar aí Uma comunidade E vamos estudar junto Um conteúdo Que seja bacana Para você E também para mim Eu agradeço muito A partir de agora Os vídeos vão estourar aí Toda semana Certo? Eu prometo que sempre Vai ter um conteúdo E bora estudar Bora estudar devagar Certo? Abraço pra vocês!